Meu bem, tenho mal, com gosto de câncer Tenho signo incompreendido Xinga de quatro, em avalanche Berra em despacho, pra amor distante Conforme o instante Não tem fim, não tem medo, não tem fim Faz os bem pelo bem, e mal pelo mal Meu bem, me quer mal, me quer Meu bem, me ama mais Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre o bem Meu bem, me quer mal, me quer Meu bem, me ama mais Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre o bem Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre o bem Amor, meu bem Tem sempre escondido O mundo mais imundo Sobre o mundo dos cegos Tem a tristeza da solidão Da despesa, da compreensão Come mal, com bem Come mal, com bem Geme mal, bem mal Sem os vícios Veste sol Veste sol Meu bem, me quer mal, me quer Meu bem, me ama mais Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre o bem Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre o bem Meu bem, me quer mal, me quer Meu bem, me ama mais Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre o bem Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre Meu bem, me quer mal, me quer Meu bem, me ama mais Sofre de mal, faz o mal Querendo sempre o bem Sofre de maldade, faz o mal Querendo sempre o bem Obrigado